Bom dia! 10 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Estamos começando essa segunda-feira e com muita alegria, porque hoje não é sexta, mas hoje é segunda. E hoje tem música aqui no nosso programa da comunidade. Todas as vezes que tem música, a gente já fica muito feliz, viu? Olha, deixa eu mandar um beijo logo para o Michael, lá da Compensa 3, completou 33 anos e é telespectador assíduo do nosso programa da comunidade. Michael! Quero mandar um beijo também, muito especial para a Renatinha, para a Julie, para a Layar e para a Cris, lá da Clínica do Doutor Il, né? Um grande beijo! E agora para tudo, porque esse beijo é especial. Quero mandar um beijo para a Andréia. Andréia, esposa do nosso operador de áudio, Ricardinho. Coloque foto da Andréia, por favor, aí. Que está fazendo aniversário hoje. Essa moça bonita, essa moça linda, que eu não sei como, meu Deus, como? Como que Deus iluminou a cabeça de Ricardinho para que ele dissesse as palavras exatas, para que essa moça se apaixonasse por ele. Não entendo. Tem determinados encontros nessa vida que são espirituais, realmente. A gente olha assim e não entende. Mas Deus sabe os motivos. Parabéns, Andréia. Você que aguenta esse monte de cabelo na sua casa, né? Porque sabe que Ricardinho é peludinho. Acredito, claro. Foi muita oração. Foi muita, muita oração. Tô passada. Aí essa pessoa vai lá com a máquina zero, tem que depilar o menino todinho, né? Para não sujar muito a casa. Parabéns, Andréia. Muita alegria e muita felicidade para você. Corta aqui para três. Fecha aqui. Salvei, hein, Ricardinho. Salvei. Mas não se acostuma não, tá? Uma ameaça foi detectada. Vamos lá, vem cá, Cardinho. Vem cá. A gente tem hoje o bolo da vovó Tereza aqui. Esse bolo que já estava sendo tentado até o Thaí, estava aqui querendo comer esse bolo. Não vou pegar não, que tá feio aqui esse negócio. Olha, hoje o nosso bolo da vovó Tereza traz para você um bolo pudim prestígio. Menino, o que aconteceu com a cereja, meu Deus? A cereja explodiu no caminho. O bolo veio de moto, a cereja explodiu, Nilza, no caminho. Olha isso. Para você que é telespectador do nosso programa da comunidade, o bolo da vovó Tereza fica no Dom Pedro Parque 10, Parque das Laranjeiras. Para você participar é 3307-3950. Repita não, Ricardo? O quê? Repita! 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro da cidade. Tá aqui, ó. Tá? Tem três endereços para você que está aí do outro lado. Fica ligado, hein? 3307-3950 é o telefone para contato para você levar esse bolo para casa. Vamos para o destaque do nosso programa de hoje, é isso? Não, não. Pera lá que tem promoção. Gente, olha só o que eu vou trazer para você. Começou a promoção Ano Novo com o pé direito. E você pode ganhar a pintura completa da sua casa imobília para iniciar o ano com a sua casa de cara nova. Para participar é fácil, basta adquirir a edição impressa do Jornal em Tempo, preencher o cupom com a pergunta Por que você merece sua casa pintada e imobiliada neste ano novo? Deposita nas urnas dos pontos credenciados e a gente vai escolher a resposta mais tocante e mais comovente. E vai mostrar a história dessa resposta aqui no nosso programa. Fica ligado que a promoção vai ser realizada até o dia 31 de dezembro. O resultado vai ser divulgado dia 15 de janeiro de 2018, onde? Aqui no nosso programa agora. Consulte o regulamento e os pontos de depósitos do cupom em www.entempo.com.br É uma realização nativa, Jornal em Tempo e FM 95.1. Patrocínio Apa Móveis e Desmosa Tintas. Não perde nem... não, hein? Participa, fica ligado você que tem do outro lado. Agora sim. Vamos fazer os destaques do nosso programa de hoje, você que está aí prestando atenção na gente. Olha só essa notícia que a gente traz para você. Homem é assassinado com o golpe de faca na madrugada deste domingo no Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus. A esposa, supostamente, foi a autora da facada. E o motivo? Ciúmes. Dá para acreditar, minha gente, nisso? Olha só que tragédia. Mais uma vez a gente vê brigas de casal acabando em tragédia, né? Vamos trazer notícias para você que tem do outro lado também de Parintins. Trio tenta matar um policial militar a golpes de estaca. Ele tentava livrar a mulher de um assalto. As notícias da ilha com o Tadeu de Souza. Você vai acompanhar também essas informações aí, olha, lá da ilha de Parintins com o Tadeu de Souza, que traz essas e outras notícias. A gente vai trazer também casal encontrado morto depois de quatro dias desaparecido. O motivo do crime seria o débito de um terreno. E, gente, pasmem, uma professora do ensino fundamental está envolvida nesse crime. Você está acompanhando agora imagens do momento em que os assassinos levaram os investigadores da Polícia Civil até o local onde os corpos estavam. Detalhe, eles chegaram a ligar para a família pedindo resgate pela soltura dos dois. Só que eles já estavam mortos. Olha só que coisa triste, né? É destaque aqui no programa. A gente vai trazer também Homem é encontrado decapitado no Viver Melhor 2 e a suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. É mais um destaque de polícia que a gente vai trazer. A denúncia da comunidade hoje vem lá do Monticião, zona leste da cidade. O que tem lá? Buracos, lama, bueiro entupido. E são apenas algumas das reclamações dos moradores. Prestem atenção vocês que estão do outro lado. Porque todo dia a gente tem uma denúncia de programa da comunidade aqui. E tem denúncia da comunidade com infraestrutura. Infelizmente a gente sempre tem essa notícia, mas um dia a gente não vai mais ter não. Porque um dia vai ficar tudo bem, tudo bonito e a gente não vai mais ter não. Hoje tem música. Tem mais um classificado na sétima eliminatória, na sétima edição do Art Music. Dá uma olhada aí. Mais uma loucura por mim Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma um pó e pichumuro que me adora Ele que já cantou aqui no nosso programa da comunidade, já deu um show aqui no nosso programa da comunidade. Sempre canta Alcione, sempre homenageia Alcione. E ele está hoje aqui e vai cantar pra gente também, viu? Você que está aí do outro lado, fica ligado porque o programa da comunidade já começou. Olha gente, a gente já abre o programa da comunidade trazendo informações da esposa do Wilson, que é a Fabiola Rodrigues. Ela foi baleada no assassinato do Wilson Justo na noite do dia 25 de novembro. E ela corre o risco de ter a perna amputada. Olha só, ela foi baleada na panturrilha. Você está vendo imagens dela no momento do enterro do Wilson. E infelizmente o local do ferimento infeccionou. E os médicos estão tentando controlar uma bactéria que apareceu na panturrilha da Fabiola. Você vê o momento exato em que ela caiu. Ela se jogou no chão, ela caiu depois de ter sido baleada. Ainda tentou segurar a calça do delegado Gustavo Sotero pra que ele não disparasse mais contra o marido dela que acabou morrendo com quatro tiros nesse dia 25 de novembro. Os médicos continuam controlando, tentando controlar essa infecção. E ela deve ficar internada por pelo menos 15 dias. Nessa trágica ocorrência que se deu ali no dia 25 de novembro. Vamos lá que não tem só isso não. A gente vai trazer um pouquinho de ronda policial do programa da comunidade. Uma garota de programa foi esfaqueada na área do Jorge Teixeira depois de cobrar 20 reais por um programa de um cliente. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Fala, Juscelio. Pois é, Marcela Asmar. A mulher foi identificada como Gerliane Mota de Moraes. Ela deu entrada aqui no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da capital, com três perfurações de faca pelo corpo. Segundo informações da PM, a mulher seria garota de programa e foi esfaqueada depois de ter cobrado um cliente. A polícia informou que o caso ocorreu na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, também na zona leste aqui da cidade. A PM disse, Márcia, que a mulher fez um programa com o homem e cobrou 20 reais. Só que o cliente queria pagar apenas 10 reais. Quando a vítima continuou cobrando e o homem deixou o local e logo em seguida voltou com uma faca que desferiu os três golpes que atingiram os braços e também as costas da vítima que deu entrada por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira aqui no Platão Araújo. Segundo informações da unidade hospitalar, ela já passou por um procedimento cirúrgico e permanece internada aqui no hospital. O caso foi registrado na delegacia aqui da área, no 14º Distrito Integrado de Polícia, mas a polícia ainda não tem informações sobre o suspeito desse crime que fugiu do local sem ser identificado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Meu irmão, não quer dar preço no serviço? Combina antes. O combinado não sai caro. Combina antes que daí não dá problema. Olha só essa situação que aconteceu lá no interior do estado. Moradores de Boca do Acre, região sul do Amazonas, que sofre muito com a cheia dos rios, resolveram colocar a mão na massa. Cansados da falta de infraestrutura da cidade, eles fizeram um mutirão, se reuniram e criaram o projeto Amigos de Boca do Acre. O projeto conta com mais de 50 colaboradores que se reúnem para tapar os buracos das ruas, limpar campos de futebol e até distribuir brinquedos para a criançada. Todos esses mutirões são feitos por conta própria. E até que ponto a gente chega, né? A gente está vendo aí a população que já é castigada com o imposto altíssimo que o Brasil paga, porque o Brasil é um dos que pagam mais impostos públicos, né? Obviamente. E a população já é tão castigada com tanto imposto e além de pagar o imposto, tem que tirar do bolso o que sobra para poder fazer serviço público. Olha só as condições. Boca do Acre, que é um dos primeiros municípios do nosso interior a ser decretado estado de alerta, estado de emergência por causa da cheia dos rios. Extremamente castigado por causa da cheia dos rios. E agora está desse jeito, né? Sem infraestrutura nenhuma. E os próprios moradores é que têm que colocar a mão na massa para resolver os problemas. Não está certo isso, né? A gente tem dinheiro. O Brasil é um país rico. Nós temos dinheiro. O problema é que o dinheiro vai para as mãos de poucos. É esse que é o problema. Não vai para as mãos do povo, infelizmente. Vamos lá, a gente segue ainda falando desse assunto de estrutura de ruas, de infraestrutura e de comunidade. Mas volta aqui para a nossa cidade. Vamos falar de comunidade aqui no Agora. Você viu aí nas imagens de Boca do Arco que tinha muito buraco, muita lama lá, né? Aqui em Manaus também tem, lá no Monte Sião. O Fred Rocha foi até lá para poder acompanhar a denúncia dos moradores, a denúncia da comunidade. Buraco, lama, bueiro entupido, ou seja, tudo aquilo que a gente vê que falta na comunidade e que com isso acaba trazendo a falta de dignidade para essas pessoas. A denúncia da comunidade hoje vem do Monte Sião direto para a tela do Agora. Fred? Nós estamos aqui na Rua B do Monte Sião, na zona leste da cidade, para acompanharmos mais uma denúncia da comunidade. Mais uma rua que tem problemas de infraestrutura e os moradores, claro, não conseguem conviver com isso. Por isso, denunciaram para a nossa equipe de reportagem. Aqui nesse local onde nós estamos vendo, está até trafegável, dá para dizer isso, né? Porque o barro está bem batido e tudo. Aí você pensa, a prefeitura veio aqui, fez um trabalho preliminar para depois vir e concluir. Negativo. Quem fez esse trabalho aqui foi um morador que cansou de ver a frente da sua casa numa situação realmente calamidade, com a questão da chuva, com a questão da falta de trafegabilidade aqui, e aí decidiu tirar o barro de um lugar e colocar aqui. Os moradores estão ali acompanhando aqui o nosso trabalho e a gente vai chegar até eles. Seu Henrique, foi o senhor que cansou de ver aquela situação e decidiu colocar o barro ali, não foi isso? Sim, essa vizinha é o lado, começou a desmontar ali um pedaço e não tinha onde colocar o barro e a gente precisava para fazer esse negócio aqui se aterro. Aí resolvemos aterrar isso aqui. É onde as caçambas passam com muito peso, a qual está quase rachando essa casa aqui, devido o peso deles, que eles passam com muito seixo carregado. A situação estava tão difícil que inclusive o caminhão que coleta o lixo já não está nem passando aqui, né? Passa por essa rua aqui, pelo lado da rua. Isso aqui é a rua S, pela rua B ele não está passando aqui. O pessoal pega o lixo e traz para cá, para essa coleta bem aí ao lado aqui, do canto da rua S. E aí assim, porque esse canto eles levam lá para Altais Mirim, ali para outra rua, ou para cá, porque esse pedaço aqui está esquecido. Agora a gente chama atenção para a presença de crianças aqui no bairro, né? E elas precisam passar por ali, inclusive, para ir para aula, para fazer as atividades, enfim, acompanhar os pais e fica bem complicado, inclusive porque a gente sabe que nos bairros, na comunidade, tem não só crianças, como também, né, pessoas já senhoras de idade e que precisam, claro, de um lugar adequado para ir e vir, é o direito do cidadão. O caso da Dona Socorro, de 62 anos, estava bem difícil passar ali e ainda está, porque está só no barro do nosso corpo. É porque quando chover, né, vai levar toda a água, porque a gente quer ir numa padaria, né, no comércio, aí... Está desse jeito. Difícil, está desse jeito. O que a senhora queria que fosse feito ali naquela área? Ah, que eles fizessem um asfalto de qualidade, né? A senhora se lembra a última vez que a prefeitura veio aqui fazer um serviço de infraestrutura? Eu acho que já está com 100 anos, isso. Porque, né, de lá não vieram mais. Ou seja, né, já é melhor rir da situação do que ficar, né, remoendo essa situação, porque é difícil para o morador, né? É difícil. Quando a gente vem na comunidade, surgem várias denúncias. A gente sabe que tem muitos bairros aqui em Manaus que eles não foram planejados. E aí acaba que as pessoas se instalam nesses locais e com o passar do tempo, começam a sofrer com os problemas. Como o caso aqui, um exemplo típico disso, a Rua B, né, aqui no Monte Sião, na zona leste da cidade, de onde vem várias denúncias no nosso programa. Se a gente for rodar aqui pelo bairro, onde nós pararmos, vai ter alguém denunciando alguma coisa, algum problema de infraestrutura, como já falou agora há pouco, a Dona Socorro. Olha só aqui do lado, né? Talvez por isso até que é melhor que se evite mesmo o tráfego de veículos pesados, né? Quem já observa, já que o asfalto já não existe, né? Já está num barro, meio misturado com lixo, num odor até que, né, a gente sente quando chega próximo. E a gente não observa, inclusive, nenhum bueiro aqui que possa dar vazão à água que desça da chuva. E aí, o asfalto vai cada vez mais ficando numa situação precária. A gente diria também, aqui na zona leste da cidade, a gente espera que a Secretaria de Obras, a Seminf, consiga resolver este problema num intervalo razoável para esses moradores, né? Que venham aqui, que consiga realmente deixar o lugar mais digno para que essas pessoas possam ir e vir às suas casas de uma maneira tranquila, sem ter que passar por tantos percalços. A denúncia, mais uma vez, vem da zona leste da cidade, vem dos moradores que entraram em contato com a nossa produção e a gente espera ter ajudado a Secretaria a tomar conhecimento deste caso aqui e que possa resolver a situação dos moradores aqui na zona leste da cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Mais uma vez, a gente vê falta de infraestrutura e precariedade, né? É isso que a gente encontra, infelizmente, nas ruas lá do Monte Sião e é isso que a gente ouviu hoje na nossa denúncia da comunidade. Nós mantivemos contato com a Seminf e em nota ela disse que vai enviar uma equipe na via para poder fazer um levantamento dos serviços necessários. E dá-lhe levantamento, viu? Porque tem serviço para fazer aí nessa rua, tá? E a gente vai acompanhar isso aí de perto. Lembrando que você pode mandar a sua denúncia pelo 994-21-7147. Manda vídeo e manda foto que a gente está de olho aqui para poder trazer a resposta para você. Dá um horário aqui, Nilza, por favor, aqui na tela, rapidinho. 11 e 11. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora dele, dele trazer uma dica para você que tem do outro lado. Valdir, do hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno. Sim, dormi, e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E, graças a Deus, eu estou bem. Eu tinha também astrosa, e senusite, tudo melhor aí. Então, bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa, ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo informações para você sobre uma morte de um casal que foi encontrado morto depois de quatro dias desaparecidos. Eles haviam sido sequestrados, supostamente sequestrados, e a família chegou a receber uma ligação pedindo resgate. Tudo mentira, eles já estavam mortos. É destaque de polícia que a gente traz ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade. Não sai daí, não. Não sai daí. Não sai daí. Legenda Adriana Zanotto